E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Sherman, aqui é o curso de guitarra online e tem um carro com um alarme disparado aqui, mas eu vou gravar assim mesmo, não tô nem aí. É o seguinte gente, um acorde novo pro nosso dicionário de acorde, novo porém velho, mas enfim, vale a pena a gente descobrir outros caminhos. Porque o mesmo acorde, segundo o esquema do Cajete, que é uma coisa que eu ensino no curso de guitarra online, a gente pode trabalhar 5 modelos pra cada acorde. Boa noite pessoal, tudo bom? Aqui eu sou o Pedro, eu vim indicar aqui o curso de guitarra do Daniel Sherman, é onde tem um curso totalmente envolvente, uma equipe excelente, onde o professor está 24 horas à sua disposição. Tirando todas as dúvidas, pra você que está aprendendo e tem vontade de aprender ainda mais, então vem cá, vem fazer parte dessa equipe, valeu. Bom, esse aqui vai ser o Mi com sétima maior. E olha que legal, né? Ele tem uma sonoridade bem interessante. Então tu vai fazer uma pestana na quarta casa, pode fazer a pestana inteira, fica à vontade, tá legal? E depois tu vai fazer com o dedo 4 aqui na sétima casa da quinta corda, depois o dedo 3 na sexta casa da quarta corda, e confere aqui que vai rolar o Mi com sétima maior. Pode até deixar a sexta corda solta, assim. Aqui é uma meia pestana, né? Se eu quiser posso fazer inteiro. Só que eu tenho que tomar cuidado pra não tocar a sexta corda. Agora aqui, como é o Mi, eu posso tocar dessa forma. Isso fica bem bacana, encaixa em um bocado de música que está em Mi maior, né? Beleza? Então fica aí mais um acórdota do estacionário de acorde. E muito obrigado pela audiência, espero que gostem dos vídeos aqui do canal. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e também conhece o curso de guitarra online, o link está na descrição. Um abraço e até o próximo vídeo.